Música Olá meninas, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês minha coleção de batons Eu ganhei alguns batons, comprei outros e assim, aqui são os meus Eu vou pegar pra mostrar mais pertinho Eu sempre quis um organizador de batons de acrílico E esse aqui eu comprei na Le Biscuit Ele cabe 12 batons e só tá faltando um aqui, eu acho E aqui gente, são os meus bebezinhos e maravilhosos Que faz muito tempo que eu não mostro Então eu vim aqui pra atualizar vocês sobre os meus batons E eu espero muito que vocês gostem E vou falar também os meus favoritos e tudo mais Então é isso, se vocês querem conferir esse vídeo É só continuar assistindo o vídeo e vem comigo Bom gente, eu vou começar desses da primeira fileirinha Eu tenho esse aqui da Intense, do Boticário Que eu já mostrei pra vocês no top 5 E ele é um roxinho bem aberto, na verdade Ele tem um cheiro muito bom Ele é bem cremoso, muito fácil de aplicar Ele é ótima cor, então linda Eu vou aplicar aqui pra vocês terem um pouquinho de noção De como é a cor dele, né Assim, olha Ele é muito lindo É um pink, um roxinho É uma cor muito linda Que não dá pra descrever E assim, ele é bem brilhoso, olha E eu amo esse batom Amo, amo, amo E assim, ele é ótimo pra usar maquiagem da noite Fica muito lindo O próximo batom é esse aqui da Avon Que ele já é um tom mais de laranja Eu acho É um vermelho bem aberto Mas assim, esse aqui ele é mais da minha mãe Eu não uso muito Mas eu tô mostrando porque às vezes eu uso, certo? Mas ele é mais da minha mãe Olha, ele é esse tom aqui Aí ele é bem cremoso E assim, ele assim, é pigmentado Mas como eu falei, eu não uso ele tanto Mas eu uso, às vezes Eu aplico ele com o dedo E fica tipo esse aqui Que eu apliquei, que eu amei Que ele fica um acabamento de gloss Porque ele é bem brilhoso O primeiro a cor dele é a 253 E o da Avon a cor é... Não tem a cor aqui, gente Eu não tô conseguindo enxergar Mas é um tom de vermelhinho Uma coisa bem aberta Um acabamento de gloss E o da Quindicidale Nisse A cor dele é a Violetando Que ele é um roxinho mate Muito lindo Eu amo esse batom Ele é maravilhoso Maravilhoso Olha Ele é bem mate mesmo Ele quase não tem brilho E ele é lindo, gente Ele parece um veludo na sua boca É muito bom mesmo Eu adoro usar esse batom aqui E vocês já viram várias vezes aqui no canal, né? O próximo também já é bem conhecido aqui Que é o da Make B Foi o meu primeiro batom da Make B Com a cor Cosmic Rosé Rosé, né? Que ele tem esse tomzinho Maravilhoso Eu não sei se eles ainda estão vendendo Porque era da coleção limitada Mas ele tem um rosa, assim É um tom de rosa muito lindo Você não tem noção, assim Ele é todo maravilhoso, assim Eu tô com muita pena de usar Porque eu não sei se eu vou encontrar uma cor como essa Então eu tô usando Mas eu tô usando todos os dias, gente Eu não consigo Ele é muito lindo E assim, ele é maravilhoso Não tenho o que falar desse batom A não ser que ele é maravilhoso Bom, gente Próximo batom É esse aqui da Avon Rosa está Ele é um nude, eu acho Um nudezinho Bem bonito Eu gosto de fazer misturinhas com ele Ele tem bastante glitter Ele é bem brilhoso, olha Tom de nude Bem bonito E eu adoro ele também Esse batom aqui Ele já tá Não tem mais como usar Não sei se for com o dedo Mas eu deixo ele aqui Porque ele foi o meu primeiro batom rosa Então é muito amor por ele E eu deixo ele aqui Às vezes eu aplico com o dedo Mas já é mais raro Porque não tem mais como usar Mas ele é lindo E sempre vai ser o meu favorito De todos O próximo é da Natura Faces Que eu comprei ele há muito tempo Que ele tem esse tom Já tá no finalzinho também A cor dele é carinho Carinho, eu acho E é um tomzinho bem parecido Com o da Avon Que eu mostrei agora há pouco Mas ele é mais laranjinha Eu não uso ele mais Assim com tanta frequência Mas ele é bem bonito também Bem brilhoso E tem um tomzinho muito diferente Que é bem legal pra usar de dia também Eu vou ver se eu faço um tutorial usando ele O próximo batom é esse aqui da Vult A cor dele é a 29 E ele tem um tomzinho de rosa bem bonitinho Bem lindo Olha gente É muito lindo esse tom, né Eu amei também Um tom de rosa bem bonito Até parece um pouco com Esse aqui, ó Do Boticário Mas bem pouquinho mesmo Mas eles dois são lindos, né Eu também amei Gente, eu vou mostrar esses dois juntos Porque são balmes Um é esse aqui, Baby Lips Da Maybelline Que já tem resenha aqui no canal E é bem conhecido Esse aqui é o Pink Punch E esse aqui da Nivea É o de morango Que ele é um Vermelhinho Tá? É ótimo pra usar dia a dia Pra hidratar os lábios Mas eu gosto mais da Maybelline Na verdade eu gosto dos dois, tá gente? É porque é rosa e tem aquela coisa Mas eu gosto muito dos dois O próximo é o da Avon Que é o Rosa chique Quando eu vi esse rosa chique, gente Não podia abrir a embalagem Eu achei que fosse rosa Mas quando eu vi ele era marrom Só que Eu amei esse tom Simplesmente amei Porque é um tom muito lindo Assim, bem discreto E eu fiquei muito tempo usando ele aqui no canal Fazendo vários tutoriais com ele Se vocês deram uma olhadinha Nos meus vídeos antigos Vocês vão ver Muito ele por aqui É esse tom aqui, tá? É um marrom Mas ele fica bem discreto nos lápis Fica ótimo O próximo batom, gente É esse aqui da Maybelline Que é a cor 805 Também já usei muito por aqui No canal E ele é um pink, gente Um pink Maravilhoso Maravilhoso Um dos meus primeiros batons pinks mesmo Olha Gente Um arraso Um arraso Próximo batom Que eu ganhei No meu aniversário É da Fins Cosméticos Da coleção Pro Ele é mate Lindo É esse tom aqui Que eu não sei descrever ele até hoje Que é um tom de rosa Com fundo roxo Mas que combinação perfeita, não E assim, gente Ele é muito fácil de aplicar Todos que eu tô mostrando pra vocês São ótimos de aplicar Porque tem uns que a gente passa E não sai quase nada, né Mas todos esses aqui São ótimos de aplicar E ele é esse aqui É um tom muito lindo Bem alegre Bem... Eu amo, gente Pra usar com uma maquiagem Bem básica, assim Fica lindo E muito maravilhoso Próximo batom É cor 27 da Vult Era um tom que eu sempre quis, gente Porque ele é um tom de coralzinho Bom, gente O próximo batom É esse daqui Da Natura Faces Também É a cor Canela envolvente É um tom muito lindo Por sinal, gente Muito bonito mesmo Já mostrei também Ele aqui no canal Ele é um tom mais fechado Assim, tipo um vinho Mas eu acho que fica muito maravilhoso Com uma maquiagem prata Com uma maquiagem assim E ele é muito cremoso E muito brilhante Próximo batom É esse aqui Da Revlon Meu primeiro batom da Revlon Gente, eu sempre quis ter um Ele é outro pink Maravilhoso Ele é mate E tem essa embalagem super linda Eu vou aplicar aqui Ele tem um visorzinho aqui Alguns dos meus batons Tem esse visor Que facilita muito Na hora de escolher A cor E ele é esse tom aqui De pink É um pink bem mate Assim Não é muito mate Não é muito cremoso Mas ele é mais mate Do que cremoso Entendeu? Próximo batom Da Vult Também É a cor 42 Que eu falei pra vocês Que é um tom divino Um tom roxinho Bem Maravilhoso Maravilhoso Gente, eu apliquei só Uma Uma Vez Uma Vez Vocês tem noção Da cor E da pigmentação Desse batom? Você não tem batom? Olha isso Aqui, gente Eu tô impressionando Ai Meu Deus Gente Para Tudo É muito Muito maravilhoso Nossa Amei 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 Incrível Bom, gente Próximo batom Também da Vult Esse aqui Foi o meu Batom mais recente Que ele é a cor 37 Eu postei até no meu Snapchat Se você não me segue Me segue lá Que é Alice Maria 211 Me segue não Me adiciona, né? E eu postei Eu postei lá Que ele era Minha mais nova paixão Que ele é um tom de pink Sem ser pink Como Assim Ele é um tom Maravilhoso, gente Não tem descrição Para esse batom Não tem Ele é muito lindo, gente Muito lindo É esse tom aqui Esse tomzinho aqui, gente É muito lindo, gente E assim Ele dá para fazer Várias combinações, né? E é super fácil De aplicar também Todos são, na verdade Eu quero ver Como é que eu vou fazer Para tirar esses batons aqui, né? Mas eu vou dar um jeito Faço tudo com vocês Agora vamos para Os batons mates Batons líquidos mates Que eu tenho quatro É, gente Eu tenho esses quatro Batons líquidos mate Eu vou começar com Esse aqui Que ele é um nude Muito lindo Que ele é a cor 02 Da Vult A pigmentação dele, gente É fora do normal E todos São muito, muito bons Assim De aplicar O que eu tive mais dificuldade De aplicar Foi esse Foi esse 04 Da Vult Eu tive mais dificuldade Assim, mas Ah, gente Esse aqui não é líquido mate Ele é gloss, tá? E ele é muito bom, gente Vou mostrar todos Para vocês E por fim Esse aqui Da Kim de Siberianice Que é o Rosalile O batom mais cheiroso De todos os tempos Olha, gente Vou mostrar de pertinho Para vocês Esses quatro aqui, ó Eles ainda estão secando Por isso que Estão assim O primeiro está secando mais Porque foi o que eu Apliquei primeiro, né? Esse aqui não vai secar Porque ele é gloss, tá? Mas esses três Vão secar Vocês estão vendo Eles ficando mate? É muito massa, né? Então, mágico Olha E é assim que eu finalizo O vídeo Cheia de batom Onde você Imagina Eu espero muito Que vocês tenham gostado Todos os batons Que eu mostrei Para vocês Eu gosto muito Porque são Vocês perceberam Que são batons De alta qualidade E o da Natura Também Assim Todos os meus batons Eu gosto Mas Os da Natura Kindis Perenice E Vult São três marcas Que eu amo E que valem muito a pena Vocês terem Na penteadeira de vocês Na coleção de vocês Porque Vale investimento São marcas De extremamente responsabilidade E são ótimas Para Elas terem todo o cuidado Então, assim Eu gosto muito Dessas marcas E eu indico São as marcas Que eu mais indico Para vocês comprarem batons Na verdade São quatro Marcas Kindis Perenice Vult Natura E Boticário Quatro marcas Que eu amo Que valem a pena Que são batons De qualidade Que vocês Não vão se arrepender De forma alguma De comprar Batons mates Que eu estava mostrando Para vocês Se é cara Olha Não sei se vai dar Para vocês verem Porque eu coloquei Muito embaixo Ai meu Deus Ó Certo E então, assim São as quatro marcas Que eu mais indico Para vocês Eu não tenho Uma coleção Tão gigante De batons Mas os batons Que eu tenho Eu tento usar Ao máximo Que eu posso Todos eles E assim Eu amo Quero fazer muitos Tutoriais Usando cada um Então é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Não esqueçam de clicar Em gostei De comentar aqui embaixo Deixem aqui nos comentários O que vocês mais gostaram As cores Que vocês mais Acharam bonitas E se vocês Tiverem algum Desses Desses batons Deixem a opinião De vocês também Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau